Saudações goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o jogo que eu fiz pela sétima rodada da Fute Liga com o time que eu jogo de domingo, por acaso Esse jogo eu joguei apenas o primeiro tempo O time esse ano está com uma política, um esquema de ter 3 goleiros para 2 jogos Então sempre a gente vai ter um goleiro jogando um jogo inteiro e os outros 2 goleiros revezando no outro jogo Infelizmente nós tivemos a segunda derrota do ano no jogo que eu participei Viramos o jogo perdendo de 3x2 e no final acabamos derrotados por 8x5 Semana passada tive jogo, mas eu acabei cometendo um erro de colocar a bateria da câmera para carregar no powerbank Então ela não carregou direito E o jogo foi 19x3, se eu não me engano, alguma coisa assim Não acabou gerando um conteúdo legal, acabei não aproveitando esse vídeo Tá bom? Então fiquem aí com o primeiro tempo Eu joguei o primeiro tempo inteiro Os gols foram gols de vacilos Eu acabei falhando também Eu acho que eu acabei falhando também no primeiro gol principalmente Foi o vacilo coletivo do time inteiro Mas eu acabei também colaborando E eu filmei algumas partes do segundo tempo Beleza? Então fiquem aí com o meio jogo que eu fiz no domingo Beleza? E você que tá chegando novo no canal Curta, se inscreva e compartilhe Tamo junto com a Ana Grade E fiquem com o jogo Até mais Fiquem com o jogo Aqui, ó. Feg, 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 cara. Põe mal, põe mal. Puta, põe mal, põe mal. Euker, euker gente chegou, Rod. E aí, agora? Vai, vai, pisando! Ó, aí, meu! Ei, ei, ei! Agora, sobe agora! Vai na arra, vai na arra, vai na arra! Bum! E você, meu amigo? Tá da área mesmo! Ame ação! Ame ação! Ame ação! Ale, a piscosa, sai da bola! Onde está a bola? Dois, dois, dois! Ele é da sua, ele! Vai na arra, vai na arra! Vai na arra! Tudo está no jogo, cara! Corra, né? Vai na arra! Viva! Vai na arra! Viva! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Até o meu vacação ali, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 gardens Vem 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 Senhora Manu E aí, caralho! Viva essa porra, caralho! Boa, meu goleiro! Boa, meu goleiro! Vamos o pé, vamos o pé, vamos o pé! Eu tô, pai! Final de jogo. Primeiro tempo que eu tenho que ser deus com a adversidade. Bora, vou pro banco e vamos torcer. Vem pro mesmo lado, caralho! Vem pro mesmo lado, caralho! Isso, Dudu, certinho! Girou, girou, Dudu! Vamos! Essa é pra ganhar, hein! As costas, as costas, girou! Não, não, não! Já gastei, já gastei! Acompanha! Tá no meu porra! Ei, caralho! Tá achando ele, caralho! Volou, moleque! Ei, ei, ei! Passou a rádio! Vai, vai, vai! As costas, as costas! Excelente, garoto! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Dá um segundo! Dá um segundo aqui, caralho! É pra fazer, porra! É pra fazer! Não pode errar! Agora, agora, gente! Vamos fazer o voo, por acaso! Vamos fazer o voo!